Fala galera, beleza? Boa tarde! Estamos de volta aí, 16 e 26, 32 graus a temperatura. Rapaz, como tem feito calor, né, esses dias aí. Eu não lembro o último dia que eu usei a coberta aí pra dormir. Não lembro. Aliás, lembro sim. O último dia que eu usei a coberta foi quando eu dormi lá no Pratão, lá em Minas Gerais, lá. Quando eu tava vindo, né. Eu tava subindo ali pra Caxias, eu pernoitei lá no Pratão, em Minas Gerais, lá. Ali aquela noite tava fresquinha, tinha chovido, tava bom pra dormir. De manhã tava chovendo. Você lembra que eu fiz o vídeo lá de manhã, né, chovendo, saindo lá do posto. Depois daquele dia não tive mais a oportunidade de usar a coberta aí. Hoje é dia 16 de outubro de 2022. Estamos na BR-153. Passamos o limite de municípios ali, Palmeirante. Estamos chegando em Colinas, né, Colinas do Tocantins aí daqui a pouquinho. Palmeirante a gente não passa por dentro da cidade, se não corta, né. Palmeirante deve ser pra dentro ali. Estamos chegando aqui em Colinas do Tocantins. Eu abasteci ali em Darsinópolis. Como já era quase duas horas, praticamente, a hora que eu parei ali, aí eu acabei não almoçando, né. Peguei um lanchinho da hora lá e já comi, tranquilo. Eu tô gravando agora porque muito provavelmente eu vá pernoitar e ir pra frente aí. Porque se eu passar daqui, no mesmo posto que eu pernoitei aquele dia que eu tava vindo. É, fica em Colinas do Tocantins, mas bem depois da cidade ali. Se eu deixar pra ir pra frente, vai ter a Araguaí. Araguaí não, perdão. Guaraí. Guaraí. E lá não... Desculpa. Lá não tem um... Não tem posto. Até tem, né. Mas são pequenos. Não tem espaço pra gente pernoitar ali. Também nem sei se dá tempo de chegar lá. Até as 18 horas. Então, eu já tô fazendo esse vídeo agora, né. Até porque muito provavelmente eu vou parar mais 5 horas, 5 e pouquinho ali. Que é o horário mais ou menos padrão. Quando eu tô afogado de horário, eu sempre paro 5, 5 e pouquinho. No máximo 6 horas, né. Com 30 metros aí, depois às vezes é... Fica difícil de achar vaga, né, pra estacionar. Mas tá tranquilo. Amanhã... Amanhã é segunda-feira. Amanhã, em vez de eu sair... Hoje eu saí tarde porque eu tava... Morrendo de preguiça de manhã. Mas amanhã eu saio... Saio no horário padrão aí, tipo 6... 5 e meia, 6 horas. Que é mais ou menos o horário que eu costumo levantar quando eu tô... Tô sossegado de horário, né. Quando eu tô apurado de horário é... 4 e meia, 5 horas. Sem falta e... Alonga o que der o dia. Alonga o que der mesmo. Como a gente tá vazio, não temos... Agenda, né. Não tem agenda... Pra... Pra cumprir, então... Não dá pra ir mais tranquilo aí. Vê como rende, né. Depois que eu peguei a 153... A 153 aí... Rende bastante a viagem. A pista tá boa. Parece... Nem parece, não. Nem parece que... Que é aquela BR-153 de um tempo atrás aí. Se bem que dentro do estado de Tocantins, ela já tava... Já tava melhor, né. Mas ainda assim, ainda também tinha uns... Uns trechinhos ruins. Agora não. Agora tá... Tá só o ouro aí. Tava... Tava ruim, bastante ruim mesmo... No estado de Goiás, né. Agora o estado de Goiás também tá... Tá bom. Tá pedagiado? Tá pedagiado. Mas... Eu falava é a verdade. Eu prefiro andar numa... Numa estrada... Pedagiada, mas que você tenha... Uma eventual necessidade. Você tenha socorro. Socorro mecânico, né. Guincho. Essas coisas. E... E ande em pista boa, né. Não tem perigo de você... Do nada pegar um buraco aí e te... Te jogar pro mato. Jogar a pista contrária e... Acabar dando de frente com outro veículo. Automóvel também é perigoso, né. Pegar um pneu e estourar. É... Então... É outra... É outra situação, né. Você consegue... Viajar mais tranquilo aí. E aí 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 Esse trecho pertence ao município de Colinas do Tocantins. 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 vídeo aí eu achei que estava mais próximo da cidade mais próximo do perímetro urbano de colinas do Tocantins oi do Tocantins Saindo lá de Darcinópolis Passamos ali Wanderlândia, Araguaína Passamos Nova Olinda Palmeirante E agora aqui é Colinas Vamos lá de O nome do hotel, o hotel Capivara Vamos lá de A CIDADE NO BRASIL Agora chegamos no perímetro urbano de Colinas do Tocantins Via lateral Colinas do Tocantins, Couto Magalhães Via lateral Colinas do Tocantins Via lateral Colinas do Tocantins Vamos lá. 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 É muita coisa. Vamos lá. 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 Per noite. Vamos lá. 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 Vamos lá.